E o Corpo de Bombeiros também fez um balanço dos atendimentos neste Carnaval. Segundo a corporação, menos acidentes com mortes foram registrados. Ao todo foram feitos 471 atendimentos em 37 postos espalhados pelo Estado. Em cidades como Britânia, onde os bombeiros tiraram uma caminhonete de dentro do Lago dos Tigres. E em outras localidades, como Cachoeira Dourada e Formosa. Houve um aumento considerável do nosso efetivo, um total de 180 militares foram deslocados. E um aumento também em número de postos. São aquelas cidades que não possuem quartel do Corpo de Bombeiros e solicitam o nosso apoio para a operação. E houve então, passou para 37 postos. No feriado deste ano, o Corpo de Bombeiros registrou menos óbitos do que no Carnaval de 2015. Foram 12 contra 27 no ano passado. Das 12 mortes, 5 foram por afogamento. 3 a menos que em 2015. Todas as mortes por afogamento aconteceram no interior do Estado. Um casal morreu na segunda-feira, depois que a canoa em que eles estavam virou em um rio em uma fazenda, na cidade de Padre Bernardo. A embarcação estava com lotação acima do permitido. E as vítimas não utilizavam colete salva-vidas. O que a gente chega de conclusão, e analisando também os outros casos, é de realmente a pessoa não toma as medidas de segurança que o Corpo de Bombeiros orienta. Deixa de usar o colete, faz uso de bebida alcoólica e pilota uma embarcação. Ou excede a lotação máxima permitida em uma embarcação, ficando muito próximo da linha d'água, a altura da canoa muito próxima da linha d'água, e fatalmente acontecem essas situações. Você pode mandar sugestões, fotos e vídeos pelo WhatsApp. O nosso número é o 9631 1001.